Muito bem, pessoal. Estamos aqui eu e a professora, a prof. Aline. Aline, que está aqui hoje para responder muitas dúvidas nossas, minhas também, sobre o nosso curso na formação em cura multidimensional arturiana. E dá um oi aí, Aline. Rogério, muito obrigada por me receber aqui na Casa do Sabedoria Cósmica. Espero que você esteja bem, assim como todo mundo que está aqui nos acompanhando. Nesse bate-papo, nesse tira-dúvidas sobre a cura multidimensional arturiana e também um pouquinho, né? Quem são esses seres? O que é os arturianos? Para poder esclarecer aí para o pessoal. Isso daí, isso daí. Muito bem. Vamos lá, né, Aline? Eu queria, assim, primeiro te agradecer aí, né? De estar com essa parceria com a gente, integrando aí o Sabedoria Cósmica. A Aline também tem um curso de numerologia, né? E, assim, muito bem aceito pelos alunos e tudo mais. A gente tem sempre esse feedback, né? De observar como que o curso anda. E todos nós, né? Às vezes você faz um curso que não está tão assim, tão assado. Mas no caso do numerologia deu muito certo, né? O pessoal gosta bastante. Uma receptividade muito grande. Então, legal isso aí, né, Aline? Vamos em frente aí. O pessoal é super engajado. E, realmente, assim, são pessoas que têm essa vontade de aprender, de crescer, de fazer mesmo das terapias holísticas. Um meio de trabalho, uma profissão. Entende que é o propósito. E é possível, sim, né? Agregar esses conhecimentos e viver desse propósito. Então, eles estão arrasando. Quando eles começam a conciliar a astrologia com a numerologia, conseguem um mapa aí muito mais completo. Está super bacana. Sim, com certeza. Com certeza. Aline, olha, nem vou segurar muito. Você que é especialista aí vai nos esclarecer. Vamos lá. Então, assim, os alunos estão com bastante dúvida, né? Os alunos, quando a gente colocou na grade dos cursos do Instituto, é sobre, assim, cura arquituriana. Então, o primeiro ponto é, assim, né? Eu também sei, mais ou menos, mas eu quero aprender com você. O que são os arquiturianos? Explica para a gente aí. Boa. Eu gosto muito de falar sobre como foi o meu início com os arquiturianos, porque, às vezes, a gente acha que a gente tem que saber tudo, né? Ah, porque a gente está no meio holístico, meio que a gente tem uma cobrança de saber um pouquinho de cada coisa, e não é bem assim. Para mim, arquituriano, se você me falasse deles alguns anos atrás, eu ia te perguntar se era peixe de rio doce. Porque, para mim, arquituriano não tem nome de peixe de água doce. Ai, pesquenço, a minha luz é de arco de rio doce. E eu não tinha nenhum conhecimento, nunca tive curiosidade. Aqui em casa, a gente tinha até uma brincadeira, assim, de, olha, não vai mexer com coisa de ET, porque aí é muita loucura. Sério mesmo? Tinha isso? Meu marido até brincava comigo. Falei, ó, você fala com os números, com as cartas, mas não vai nem inventar de mexer com ET. Olha só. E aí é muita viagem, e dava risada. E aí eu vi esse nome, cura multidimensional arquituriana. E aquilo me expandiu de um jeito, me deixou tão curiosa para saber o que era. Comecei a investigar, fui atrás da professora que ia ministrar o curso, não tinha nada. Não tinha material, não tinha referência, não tinha coisa nenhuma. E eu falei, deixa isso para lá. Passava dois, três dias, aparecia de novo. E um chamado muito forte. Eu falei, ai, não vou ficar brigando com a energia, né? Vou entender o que é esses arquiturianos. Os arquiturianos, eles estão sendo, está sendo falado e divulgado um pouco mais sobre eles de alguns poucos anos para cá. Ah, sim, é uma coisa bem mais recente, né? É, a gente às vezes acha que é, né? Mas tem relatos do Edgar Cayce, que é um paranormal americano, de 1910 até 1945, que é o paranormal médio mais documentado da história. E ele tem tanto registro da civilização arquituriana, e a gente está falando de 1910. Então tem muita coisa, tem muita literatura, tem muitos relatos, tem muito material sobre os arquiturianos. E afinal, né, o que é o arquituriano? Eles são seres que vivem entre quinta e nona dimensão. O que é isso? Eles são seres já evoluídos, se comparado a nós aqui na Terra, a humanidade, né? Porque aqui a gente está ali numa 3D, 4D, que eu gosto de explicar isso melhor no curso, mas eles já ascenderam, eles já transcenderam. Então eles são seres que já estão aí, ó, arquiturus, é um planeta que está aí há muito, muito, muito mais tempo que a Terra. Eles já passaram por esses estágios que nós estamos passando. E no começo do planeta Terra, eles não, antes da humanidade chegar, eles já eram responsáveis por cuidar da fauna e da flora. Então o meio ambiente da Terra era como se fosse assim, olha, isso aqui é departamento dos arquiturianos, começou a chegar os humanos, isso aqui vai ficar lá com os pleiadianos, os sirianos, tanto que tem muita documentação também dos sirianos com os antigos egípcios, no início mesmo da nossa civilização, e os arquiturianos até então cuidavam mais do planeta. Mas chegou um momento que eles, por terem, hoje, é a civilização que tem a maior tecnologia, entre todas as outras civilizações, eles têm uma tecnologia muito mais avançada. E aí eles começaram a trabalhar junto com a Fraternidade Branca, que são os mestres ascensionados, San Germano, mestre Larion, tantos outros. Eles disponibilizaram a tecnologia deles para a Grande Fraternidade Branca, e, a partir daí, eles começaram também a trabalhar mais próximo à raça humana. Porque, igual eu falo, eles são amor, são, mas eles também têm uma agenda, né? Eles também têm... Todos eles, né? Todos nós. Então, quanto mais eles auxiliam a nossa evolução, mais eles também podem evoluir. Então, eles colocam toda a tecnologia deles a nosso dispor. Os arquiturianos falam que não existe no mundo doença que não pode ser curada. Só que, claro, que a cura depende do quanto a pessoa também se responsabiliza, né? Pela própria cura. Mas que a tecnologia que eles têm é suficiente para curar qualquer coisa. Então... Eu imagino, né? Porque pela... Se eles estão evoluídos... Bem, eu já vou te perguntar uma coisa, mas eu não sei se a gente já compartilhou essa... Eu até falei no vídeo isso. Eu tive alguns contatos ostensivos com o extraterrestre e passei por uma cirurgia física mesmo, né? Teve pontos e tal. E foi uma experiência muito forte, assim. Mas, para mim, hoje, está muito claro que era para eu acreditar mesmo. Eu ver, né? O negócio ali. E aquilo mudou o rumo. Eu estou aqui por causa disso, né? Porque depois dessa experiência que eu decidi, não. Eu vou para a espiritualidade mesmo. Vou começar a me dedicar muito a isso. Aí o canal que eu tinha no YouTube, eu comecei a entrar muito nisso. Mas, enfim. Então, me toca muito esse assunto, né? Mas eu queria te perguntar, assim. Pelo que você está falando, os arquiturianos, eles meio que construíram, né? Ajudaram a construir o planeta para receber os humanos, é isso? Exatamente. Eles foram uma parte aí fundamental, juntamente, claro, com outras civilizações, com todo esse comando hierárquico superior e da luz que a gente tem, né? Porque nada é por acaso. Então, é um planeta, até então, de provas e expiação, que está caminhando para se tornar um planeta aí de regeneração, para vibrar na 5D. E a gente está aqui, ó, correndo atrás do ônibus para ter que pegar carona. nessa mudança de plano. E os arquiturianos, eles acompanharam de forma muito próxima a preparação do planeta Terra. Então, toda essa parte, assim, do planeta mesmo, da Terra, das questões dos animais, da fauna, da flora, eles acompanharam de forma muito intensa. Porque até então, naquele momento, eles atuavam mais com isso. Depois, conforme a civilização foi progredindo um pouquinho, eles se aproximaram também dos humanos, e eles, a partir daí, eles nos auxiliam também no nosso desenvolvimento pessoal. Entendi, entendi. Interessante, né? Quer dizer, na verdade, você imagina o nível de compreensão desses seres, o que eles devem ter. A gente acha que tem... A gente tem um pouquinho de tecnologia, estamos aqui no vídeo e tal, mas imagina quantas coisas eles também nos inspiraram, nos ajudaram. Legal, Aline. Nada é inventado, né? Oi? Nada é inventado. Nada. Tudo é inspirado, né? Vem de lá. Então, fala pra gente agora da cura arcturiana, porque acho que é isso que o pessoal também... Muita gente me perguntou como que funciona isso, em linhas gerais. Quando a gente fala da cura multidimensional arcturiana, nós estamos falando de um sistema energético completo que é dividido em quatro níveis. E é legal ressaltar que esse sistema é nosso aqui, sabe? É do Brasil, o canalizador tá aqui, ele tá ativo, é o clarim do meu, o ZDEC, ele tá sempre em contato com as equipes multidimensionais. Então, ele traz atualizações constantes do sistema. Então, é um sistema vivo. É um sistema... Ó, que legal. Isso é muito bacana, né? Quando a gente pensa em sistema energético, às vezes remete a uma coisa muito estática, muito antiga, e o sistema arcturiano, não. Ele tá sempre em evolução. É um conjunto, né, de 28 símbolos diferentes. 28 frequências. Então, sete símbolos por cada nível. E eles atuam desde o físico até o espiritual. Ele passa ali pelos sete corpos, ele trabalha todas as questões do passado, questões que a gente traz de raiz, de alma, até aquilo que a gente já chega a manifestar no corpo físico. é muito completo. É uma jornada. A gente olha os sete primeiros símbolos, a gente entende que tem a energia ali, que é a energia que trabalha com a Mãe Maria, por isso até que o sistema ele é multidimensional. A energia com? Com a Mãe Maria. A Mãe Maria. É. Então, tem um símbolo que eu sou, que eu falo assim, que todo atendimento eu incluo, porque é aquele abraço, aquele carinho de Mãe Maria, aquele manto sagrado que envolve todo mundo, e traz uma energia de profunda amorosidade. Eles são seres que eles amam sem julgar. Eles amam de forma incondicional. Então, não tem julgamento, tem amor, porque traz a consciência de que cada um dá o que tem. É o melhor que pode ser. E eles acolhem todo mundo. Então, esse primeiro nível, você já pode atender, você já pode se auto aplicar, e você já pode fazer envio à distância. Então, cada nível, ele é completo em si. Só que quando você olha todo o conjunto dos 28 símbolos, você entende que é quase uma jornada mesmo, né? Você passa por todos os estágios, equilibra masculino e feminino, tem símbolo que a gente utiliza para o ambiente, tem símbolos apométricos, mas não precisa conhecer de apometria, porque é o próprio sistema quem cuida disso. Tem símbolos que abrem os registros acásticos, e a gente consegue ir na origem daquele problema, daquela manifestação que a pessoa tem. Tem símbolo de limpeza, tem símbolo que trabalha com a energia de São Miguel, que limpa obsessores, tem símbolo de remoção de chip e implante. Então, é muito, muito completo mesmo. É uma energia muito forte, que uma aplicação, assim, 15, 20 minutos é suficiente. Olha que bacana. Não precisa nem muito além. Entendi. É pela potência mesmo que tem a energia. E é muito simples, né? Aquilo que a gente fala, aquilo que é verdadeiro e que é essencial, normalmente é muito simples. Você só precisa das suas mãos, da tua boa vontade e do teu amor em servir. Bacana. Você não precisa de mais nada. Sim, sim. Não, mas é simples, a explicação também é simples, né? Porque é um... Eu acho que quanto mais... A gente que complica muito, né? Cria ritual, mas quanto mais evoluídos esses seres, a coisa é muito mais direta. Mais direta. E eles conseguem se conectar com a natureza, com tudo, de uma forma muito mais, né? A gente ainda precisa falar, explicar, escrever, tudo, né? Eles estão muito, muito à frente, né? E é engraçado que você falou a coisa dos símbolos, de grupos de símbolos, né? Isso lembra muito as runas também, né? Sim. Porque as runas são três grupos de oito símbolos, também físico, mental, espiritual. Tem uma... uma sabedoria compartilhada, né? Conectado, né? É, então é interessante, é bem bacana. Agora, fala assim, Aline, para a gente, eu assim, pessoal que está vendo aí no YouTube, eu também não sei nada da cura herculturiana, então eu estou perguntando como uma pessoa que vai surgindo as dúvidas, né? Justamente para a gente entender. No caso da cura herculturiana, então, assim, a pessoa que ela faz esse curso, né? ela pode se aplicar também, aplicar para a sua família, falar, olha, porque pode ser assim, eu quero fazer o curso porque eu quero usar isso como um instrumento de cura para mim, para as pessoas que eu gosto. Tem essa possibilidade. Uma das coisas que eu acho muito importante a gente colocar aqui, né, para os alunos, para eles terem o entendimento do quão profundo é esse sistema, quando você chega no sistema, primeiro assim, se você já foi tocado, se já surgiu essa dúvida, se já apareceu essa pulguinha atrás da orelha, não é à toa, tá? Isso a gente vê lá depois no módulo do curso, eu explico isso com mais detalhes, mas existe um tempo onde mestres arquiturianos, eles vão, eu falo assim, que eles vão despejando pequenas sementinhas de luz e essa sementinha vai brotar em solo fértil. Então, se você já teve a curiosidade, se você já sentiu o chamado, é porque essa sementinha já te tocou, né? Nós estamos no momento, indo para o momento de transição, nós precisamos de trabalhadores da luz, de pessoas que estão dispostas. Então, eles vão lançando. Se já brotou a sementinha, já não é por acaso que você chegou até aqui. E quando você entra para o sistema, uma equipe de trabalho multidimensional já é designada para cada praticante. E você recebe a sua equipe na sintonização do módulo 1. Então, a partir daquele momento, daquela sintonização, você sempre vai ser amparado por uma equipe multidimensional arquitoriana. E você deve sentir isso, né? Deve sentir essa recepção. E assim, eu sempre falo para os alunos, né? Eles vão se manifestar da forma como é mais natural para você. Então, eu tenho alunos que começam a ter sonhos mais lúcidos, tem pessoas que desenvolvem, que escrevem, tem facilidade na escrita. Então, termina uma aplicação, vem uma mensagem e a pessoa escreve. Tem pessoas que sentem o corpo, tem pessoas que falam, que escutam deles, da equipe, tem pessoas que veem coisas que a equipe vai mostrando. Então, você passa a ser amparado em todos os processos. E, normalmente, essa equipe é composta por três arquitorianos. Normalmente, são sempre assim, um arquitoriano feminino, dois masculinos, ou dois femininos, um masculino, sempre, normalmente, três. Já vi algumas equipes conterem duas, até quatro pessoas, mas, normalmente, são três arquitorianos que passam a ser sua equipe de trabalho. Isso é muito legal. E essa equipe, ela está com você em tudo o que você for fazer. Eu falo que hoje, Rogério, eu não sei mais, eu não jogo um tarô se eu não peço ajuda para a minha equipe. Para que eles agonçem a minha intuição, para que eles me dêem mais clareza na interpretação. Tudo aquilo que for a serviço do bem, a serviço do próximo, ao teu próprio desenvolvimento, tua equipe vai estar do teu lado, te auxiliando. Entendi, entendi. É, faz todo sentido, porque eles vão se gregorar, se ligar a você e tudo mais. Bem legal, Aline, bem legal. Fiquei aqui também pensando assim, a pessoa, são quatro níveis, nesse caso, especificamente, nesse curso, você está dando esses quatro níveis. Exatamente. é uma formação que está completa, do nível um até o mestrado. O mestrado te habilita para ensinar e ministrar outras pessoas o curso, caso seja esse o seu desejo, a sua vontade, e a gente espera que sim, porque quanto mais pessoas forem ministrando e ensinando o sistema, mais praticantes a gente vai ter. Então, mas é opcional, você pode fazer até o mestrado e optar por não ministrar o curso e está tudo bem também. Mas você fica aí com os 28 símbolos completos de atuação. É a formação completa, é a formação que está atualizada. Como eu falei, o canalizador, ele vai fazendo atualizações. Então, esse material que os alunos vão ter acesso é o material oficial do canalizador, é com a atualização mais recente do sistema. Inclui o que a gente chama de interface, que é como se fosse um aparelho de comunicação direto às naves arquiturianas. E eu também coloquei como bônus uma mesa dos símbolos. Deixa eu ver se está aqui facinho. Depois eu mando para o Rogério. Tá, depois eu mostro. É uma mesa com todos os símbolos, os 28 símbolos, para quem trabalha com a radiestesia, para quem gosta de pendular, para ter também um facilitador na hora de fazer o in-view. E eu incluo essa mesa também como bônus, mais material extra, fora as aulas que você vai ter acesso ali de forma vitalícia, cada um assistindo no seu ritmo, no seu tempo. Tem um grupo de suporte. E todo mês eu faço aula extra, para a gente ter esse encontro, para tirar dúvida, para fazer o in-view. E outra coisa, assim, que eu acho importante a gente colocar, é que foi formado um grupo por orientação mesmo da minha equipe, chamado Curadores a Serviço da Luz, que é um trabalho voluntário, gratuito, que a gente faz toda a última sexta-feira do mês, que é um grande envio de cura arquituriana. Olha que legal. pessoas para vir receber e a gente junta ali numa sala 30, 40 pessoas praticantes do sistema enviando energia e outras 30, 40 pessoas recebendo. Então, forma uma egrégora ali muito forte com uma energia de cura. Onde que vocês fazem isso, Aline? A gente faz isso online. Online, mas em que plataforma? Pelo Meet mesmo. Pelo Meet mesmo, tá. Entendi. Que legal. Não, com certeza, né, esse, esse, assim, esse conhecimento, né, quem se vai, vai aprender isso, vai ter essa responsabilidade também, né, de doar e poder fazer isso pelo outro também, né, quando... E a gente sempre recebe mais, né? Sim, claro. Nossa, com certeza. Olha, Aline, então, assim, ó, minhas dúvidas aqui, né, de quem também tá entendendo, né, esse, todo esse contexto também que você tá passando, elas já estão sanadas. Então, eu acho que, assim, é, vamos, esse vídeo aqui, provavelmente, ele vai ficar, né, pro acesso de quem tem dúvida sobre o curso, pode ser que ele fique em alguma plataforma, aí, não sei, né, pra quem tá vendo agora onde ele tá, mas eu queria que você deixasse, então, uma mensagem aí, final, pra quem tem interesse aí nesse curso. Eu, assim, é, honestamente mesmo, né, eu não tinha ideia. Agora, você falou algumas coisas, eu entendi melhor, né, essa coisa da comunicação com eles, né, do meio que, do sistema todo também pra entrar em contato, a questão da mentoria deles, então, tudo isso é muito, muito profundo. É muito profundo. E, então, eu fiquei bem, bem interessado, assim, também, né, em agora esclarecer algumas coisas e surgiu outros interesses aí sobre esse assunto. Deixa uma mensagem pra nós que estamos agora curiosos, eu também que não fiz o curso, qual mensagem que você deixa aí, Aline? Eu quero deixar, primeiro, agradecer, né, pelo espaço mais uma vez, e agradecer a cada um de vocês que estão aí assistindo, que tiveram essa curiosidade, esse chamado, como eu digo. Não é nem uma mensagem, eu acho que é mais um convite. Nós estamos realmente passando aí no momento, estamos caminhando por uma transição. Eu sempre brinco que eu falo, gente, terapeuta, às vezes a gente acha que tem muito, mas, na verdade, tem pouco. Porque se esse povo todo do mundo resolve despertar de uma vez, não tem gente suficiente pra atender, né? Então, quem já está nesse processo aí do despertar, quem já está nesse processo do autoconhecimento, da autocura, e sente que existe algo mais, que existe um propósito maior, além disso, que existe algo a mais, então é o momento. Porque a partir da sua cura, você se torna exemplo, você facilita o caminho para a cura do próximo. E assim a gente consegue ter um mundo aí muito melhor, muito mais sadio, muito mais empático, e um lugar muito melhor de convivência com o outro, né? São os seres mais amorosos que eu já tive contato até hoje. Eles têm uma doçura, eles têm um amor, eles têm uma entrega, não têm vaidade, por isso que eles são todos iguais visualmente, né? Eles são todos, assim, azuis, os olhos muito grandes, e eles são todos iguais, porque pra eles não faz distinção de aparência, não tem essa vaidade, não tem ainda essa coisa que é tão humana, e tudo bem, que é nosso processo, também estamos nesse processo, mas eles despertam na gente uma empatia tão profunda e de uma amorosidade tão grande que você não tem como entrar nesse curso e sair desse curso a mesma pessoa. Independente se a princípio você vai trabalhar a sua autocura, ou se você vai atender outras pessoas, ou se você irá ou não facilitar esse curso, você não sai a mesma pessoa que você entra, porque quando a gente é tocado por um amor tão leve, tão profundo, não tem como a gente não se transformar nesse processo, né? Com certeza. Aline, obrigado, viu, pela sua contribuição aí, e vamos esperar aí, né, que as pessoas consigam entender aqui por esse vídeo também a importância que eu conseguir captar aí do que é a cura arquituriana, tá bom, Aline? Obrigado pela parceria de sempre aí, Aline, nossa querida professora aí do Sabedoria Cósmica também, da Numerologia, estamos aí caminhando juntos, tá bom? Obrigado, querida. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.